GARO 011, Piranha do DDD Esse é o GFDC Alfa, Alfa do Mandala Vai me tacando, vai me tacando, vai Vai me tacando, vai Vai me tacando, vai Vai, vai, vai Bata a cozinha pro lado, não quero de lado Não quero de lado, não quero de quatro Bata a cozinha pro lado, não quero de lado Bata a cozinha pro lado, não quero de lado Vai, Alfa bota caralho Alfa, bota caralho, vai Alfa, bota caralho, bota caralho, bota caralho Vinte e quatro por quarenta e oito Eu vou crescendo com meu chelequinho Sinto com a chata, rebolo, cabuna, sussurro No fim do chambuco, onde é o fim? Depois, depois de fuder, virei talfete preferido Depois, depois de fuder, virei talfete preferido Depois, depois de fuder, virei talfete preferido Tento, cacho, tento, cacho, ah Tento, cacho, ah Tento, cacha, tá rebolo Sussurro no fim do chambuco Depois, depois de fuder, virei talfete preferido Depois, depois de fuder, virei talfete preferido Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela Dela, dela Alfa, Alfa do Mandela Daimita Cano, daimita Cano, daimita Cano Daimita Cano, daimita Cano Alfa do Mandela Vai, vai, vai Bata a coisinha pro lado Eu não quero de lado Eu quero de quatro, quero de quatro, quero de quatro Bata a coisinha pro lado Eu não quero de lado Eu não quero de lado, eu quero de quatro Vai, Alfa, bota caralho Vai, Alfa, bota caralho Vai, Alfa, bota caralho Vinte e quatro por quarenta e oito Eu vou descendo com a minha xerequinha Sinto com a chata, rebolo, com a bunda, sussurro No fim do chamando de alfinha Depois, depois de fuder, virei tal fatia Preferida, depois, depois de fuder Virei tal fatia preferida Tento com a chata, rebolo, com a bunda, sussurro No fim do chamando de alfinha Depois, depois de fuder, virei tal fatia preferida Virei tal fatia preferida Garou, garou, zero, onze, piranha do DDD Vai, Alfa, vai, Alfa, vai, Alfa, bota caralho Vai, Alfa, bota caralho Esse é o GFDC E o Alfa do Mandela Dela, dela Alfa, Alfa do Mandela Dão Mandela Dão Mandela Dão Mandela Tchau, tchau, tchau